Para juntos podermos nos alegrar, né, com essa noite maravilhosa, podemos estar aqui fazendo parte, né, de uma noite na vida de cada um de vocês, né, é uma maravilha nós estarmos aqui e vamos começar com um som maravilhoso, peço que todos venham curtir o nosso som, venham se alegrar e vamos que vamos daquele jeito, é uma convite, é bebê! Eu não bebo por vício, eu não bebo por nada, só bebo porque no fundo do copo vem o rosto da mulher amada, aô, motão! Música 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 Música